Lique Gás, batate. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na manhã desta sexta-feira, o secretário Márcio Biolque concedeu coletiva à imprensa sobre o 13º salário dos servidores públicos do Estado, no Palácio Piratini. Um modelo que o Estado já adotou anteriormente, onde nós estamos pedindo autorização para pagá-los em parcelas a partir do mês de junho até o mês de novembro. O Estado garante o pagamento dessas parcelas, fazendo com que, como em outras oportunidades, as instituições bancárias possam formular operações para garantir o recebimento, ainda agora, durante o mês de dezembro, se esse projeto for aprovado pela Assembleia Legislativa, que o servidor não tenha nenhum prejuízo. E naqueles casos que o servidor talvez não tenha o compromisso, a necessidade de buscar o seu 13º ainda no mês de dezembro, ele pode até optar, porque acaba sendo uma espécie de uma poupança, já que o custo desta operação deve nos onerar em torno de 25% do valor da folha. Ele é menor do que seria o revés de não pagar. O Estado seria responsabilizado por mais do que isso, gastaria mais do que isso. Mas, por outro lado, o servidor não terá nenhum prejuízo para aqueles que optarem em buscar fazendo uma operação dessas nas instituições financeiras, ou até mesmo aqueles que, porventura, não necessitarem, resolverem aguardar para o recebimento dentro dessas parcelas. Legenda Adriana Zanotto